Por pouco que meu mundo Ei, nada transformava Se eu não parasse de pensar somente em ti Na hora da verdade Eu juro que chorei Não me conformava Só eu sei o que senti Olhando em teus lábios Tremendo a me dizer Eu não sei por que faço de tudo e não consigo De ter o amor como em troca eu recebo Por isso acho melhor ser simplesmente bons amigos Fiz tudo o que pude Para afastar sorrindo Olhando em teus olhos Eu notei tanta maldade Deixei a realidade No instante em que vivia E voltei novamente A rever a criatura Que amegou a ti Alguém que me fez chorar Por isso é que eu acho Não vale a pena te amar Fiz tudo o que pude Para afastar sorrindo Olhando em teus olhos Eu notei tanta maldade Deixei a realidade No instante em que vivia E voltei novamente A rever a criatura Que amegou a ti Alguém que me fez chorar Por isso é que eu acho Não vale a pena te amar Não vale a pena te amar